Vamos utilizar os nossos conhecimentos de algumas operações em conjuntos para exercitar o nosso cérebro. Então, defini aqui alguns conjuntos e, para tornar as coisas interessantes, não coloquei apenas números. Coloquei algumas cores e até umas estrelas douradas. E o que quero que descobram é qual seria este conjunto, esta coisa impressionante que envolve operações entre conjuntos. Então, parem o vídeo e tentem descobrir qual seria este conjunto. Bom, vamos tentar. E a chave, neste caso, é fazer por partes. Primeiro, trabalhar as coisas dentro dos parênteses, tal como fariam se estivessem a tentar resolver uma expressão algébrica. E depois, espero que isto vá fazer um pouco mais de sentido. Então, uma boa forma de começar é tentar descobrir qual é o conjunto que corresponde ao complementar de C em B. Outra forma de pensar nisto, o que é B, excepto C? O que é B se retirarmos tudo o que está em C? Deixem-me escrever isto. O complementar de C em B, ou também poderiam dizer B excepto C. E, literalmente, isto corresponde a tudo em B, excepto o que existe em C. Então, vamos pensar no que é que isso seria. B tem um zero. C tem algum zero? Não. Então, não temos de retirar o zero. B tem um 17. C tem algum 17? Sim, tem. Então, retiramos o 17. B tem um 3. Mas C tem um 3. Então, também retiramos este. B tem um azul. E C não tem um azul. Então, deixamos o azul. Deixem-me escrever mesmo A azul. E, depois, B tem uma estrela dourada. C também tem uma estrela dourada. Então, retiramos a estrela dourada. Então, o complementar de C em B é apenas o conjunto de zero. E este azul escrito azul. Agora, isto torna-se interessante. Vamos fazer o complementar disto. O complementar disto. Então, o complementar desta coisa, deixem-me escrever, é o conjunto de todas as coisas no nosso universo. É o conjunto de todas as coisas no nosso universo que não são nem zero nem azul. Que não são... São todas as coisas no nosso universo que não são zero nem azul. Que não são zero nem azul. E vou escrever azul A azul. É a única forma como posso descrever isto neste momento. Não defini bem o universo, mas já vimos que o nosso universo contém, de certeza, alguns números inteiros, contém cores, algumas estrelas. Então, isto é tudo o que consigo dizer. Isto é o conjunto de todas as coisas do universo que não são zero nem azul. Parece-me bem. Então, até agora descobrimos isto tudo. Deixem-me salientar. Então, isto é isto aqui. Isto é isto aqui. Agora, queremos encontrar esta interseção. Temos de encontrar a interseção de A e isto aqui. Deixem-me escrever isso. Então, vai ser A interceptado com o complementar de B, excepto C. Então, isto vai ser a interseção do conjunto A e o conjunto de todas as coisas do universo que não são nem zero nem azul. Então, essencialmente, são as coisas que satisfazem ambas. Que têm de estar no conjunto A e têm de estar no conjunto de todas as coisas no universo que não são nem zero nem azul. Então, vamos pensar no que é que isso é, afinal. Então, o número 3 está no conjunto A e está no conjunto de todas as coisas que não são zero nem azul. Então, vamos colocar aqui um 3. O número 7 está em A e também está no conjunto de todas as coisas no universo que não são zero nem azul. Então, vou pôr aqui um 7. O menos 5 também. O zero. O zero já não. O zero está em A, mas não está no conjunto de todas as coisas que não são zero nem azul, porque um deles é zero. Então, não vamos colocar aqui zero. E depois, um 13, que está em A e está no conjunto de todas as coisas que não são zero nem azul. Então, também podemos colocar aqui um 13. Simplificámos isto um bom bocado. Todas estas coisas, meio malucas, simplificaram para este conjunto. Agora, queremos descobrir o que é A, excepto esta coisa aqui. Então, deixem-me escolher outra cor. Então, queremos descobrir A, excepto... E vou simplesmente escrever o conjunto. 3, 7, menos 5, 13. Na realidade, deixem-me escrever ambos os conjuntos. Então, isto é A. É 3, 7, menos 5, 0, 13. Excepto... Vou colocar a barra e escrever menos, mas vou antes escrever a barra. Excepto este conjunto aqui. 3, 7, menos 5 e 13. Então, essencialmente, começamos com este conjunto e retiramos todas as coisas que estão neste outro conjunto. Então, isto vai ser igual a... Podem ver que vamos ter de retirar este 3 deste conjunto. Vamos retirar o 7. Vamos retirar menos 5 e vamos retirar 13. Então, vamos ficar apenas com o conjunto que contém um zero. Então, todas estas coisas aqui simplificaram para um conjunto que apenas contém um zero. Agora, vamos pensar na interseção de B e C. Isto corresponde a todas as coisas que estão tanto em B como em C. Então, isto vai ser a interseção de B e C. Vamos ver. Zero não está em ambos. 17 está em ambos. Então, vamos colocar aqui um 17. O número 3 está em ambos. Vamos colocar o 3. O azul não está em ambos. E a estrela está em ambos. Então, vou colocar aqui a pequena estrela dourada. Então, isto é a interseção de B e C. Vamos agora, essencialmente, fazer a união desta coisa louca, que acabou por ser apenas um conjunto com um zero. Vamos fazer a união disso com a interseção de B e C. Vamos fazer a união disso e da interseção de B e C. Mereciamos um roufar de tambores agora. Então, isto tudo vai ser igual a... Vamos simplesmente combinar estes dois conjuntos. Vai ser um conjunto com um zero, um 17, um 3 e a nossa estrela dourada. E acabamos! Vamos fazer a união disso. 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 A CIDADE NO BRASIL